E aí moçada, no episódio de hoje vocês vão aprender como serem emos Bom, primeiro você precisa de uma franjona Quanto menos coisa você vê, melhor E aí molecada Primeiro, pra você ser emos, você precisa tomar banho Emo é o seguinte A gente surgiu na década de 80 Tipo, imagina o punk lá, os caras tudo Aí chegaram os emos, tipo E aí, nós gostamos dessa música Mas a gente é emocional, entendeu? E aí começou essa bagaça toda Tá vendo? Eu consigo ver mais ou menos com esse olho O objetivo das franjas é tapa-olho Não O motivo das franjas existirem é o mesmo motivo que os piratas usavam tapa-olho Visão noturna automática Você tá de dia andando, você vê de boa E esse olho tá acostumado com o dia E esse tá acostumado com o escuro Fica escuro do nada, você destampa Oh, estou enxergando tudo Emo e Android tem coisa... Não, Emo e pirata tem coisa a ver 1. Motivos para ser emo Digamos que você perdeu tudo que você podia ganhar na vida Você não está mais feliz, você está puto Você perdeu tudo que a vida tinha de boa pra te dar E você não tem mais motivo para viver Então, junte-se a um grupo que pense igual você Primeiro eu vou falar as coisas que os emos podem fazer E depois eu vou falar as coisas que os emos não podem fazer Coisas que os emos podem fazer Número 1 Cortar os puços Número 2 Número 3 Número 4 Emos usam maquiagem A vantagem de ser emo e usar maquiagem É que você não gasta tanto lápis de olho Que você só precisa passar em um Tá, caiu a ponta Beleza, vamos fingir que tá certo Emos, não enchem a cara Se fuder Vai ter que parar de beber se você bebe Porque emos não enchem a cara O máximo que eles fazem é usar crack Mas além disso, nada Bom, se quebrou a ponta do seu lápis preto Use lápis vermelho Pronto, assim tá bom Dá a impressão que você cortou a cara Bom, vamos manter um segredo aqui Emo que é emo corta o pulso Mas se você não tem coragem de cortar Lápis já resolve Ah, achei meu barbeador Tava aqui Pra você ser um emo real Você tem que ter nascido em Santo André Todo emo que é emo realmente Nasceu em Santo André Ou se não nasceu Pelo menos morou boa parte da vida dele Em Santo André Santo André também é conhecida como Emolande Mas sem zoeira Eu realmente vivi 15 anos da minha vida em Santo André Ô produção Apareceu meu olho, produção O pessoal vai ver meu olho, produção Como que dá pra ser feliz assim, produção? Não confunda Emo e otaku é diferente A diferença entre emo e otaku É que otaku é mais virgem Emo é menos virgem Então se você já não é virgem Você vai ter que nascer de novo Porque pra você ser emo Você tem que ser meio virgem Meio Emos não curtem angra Só se for em segredo Outra coisa Quando alguém for falar com você Você tem que agir como se você não estivesse vivo E aí Beleza Ha ha Emos não tomam leite chocolatado Leite chocolatado é coisa de metaleiro Emos não são satanista E nem cristão Até a hora que eles sentirem medo Aí eles começam a rezar pra todo mundo Em busca de uma ajuda A primeira banda emo que existiu Se chama Adolf Hitler O segundo maior emo que existiu É o Charlie Chaplin Porque ele interpretou o Hitler Bom, bandas que você tem que curtir 1. Adolf Hitler 2. Falling in Reverse 3. Simple Plan 4. Não 5. Alexandre Pires Filmes que os Emos podem ver São filmes mais emocionais Filmes que penetram sua alma Penetra... Não Filmes que entram na sua alma E ficam lá no profundo Que nem Rambo 4, por exemplo Esse é o único filme emo que existe Não tem mais outro Animes que você pode assistir Uma das coisas que os otakus e os Emos têm em comum É que os dois gostam de Death Note O único anime que você pode ver na vida é Death Note Se te recomendarem qualquer um outro Mostra no dedo do meio pra ele Porque emo de verdade só assiste Death Note Coisas que você não pode fazer se você for um emo Usar um óculos preto desse Porque senão você vira escrimo Fazer tatuagens Porque senão você vira escrimo Cantar com a voz Porque senão você vira escrimo É desenhar bem Porque senão você vira otaku Proibido Prender o cabelo com esses bagulhos Outras coisas que eu esqueci Que você pode fazer Vestimentas Roupa preta Ou listrada Com aqui abotoado em cima E agora no finalzinho Você já é quase um emo Esqueça que eu estou tatuado Finge que eu não estou tatuado Pegue uma meia social De preferência preta ou listrada E aí você corta umas pontas E faz uma luvinha assim Mas você só pode usar em uma mão Porque senão você vira otaku Ah, e se te falarem que emo gosta de restarts Esse negócio é mentira Isso aí é colorido Isso aí é outra coisa É emo Emo que é emo É emo mesmo Pelo menos os que estão vivos, né Oh, um dia eu serei um emo hardcore Todos os emos admiram muitos parafusos Eles dão razão à nossa existência Admirem só Essa obra incontestável Unida com a genialidade De toda a humanidade Bom, mas das novas gerações das bandas A que os emos mais se identifica Jorge e Mateus Existem dois motivos para não existirem tantos emos atualmente Um deles é porque a maioria se matou O outro motivo é porque os emos atuais não sabem mais fazer música Eles tentam, mas não sai nada Como você vai fazer música para emo, sendo que não existe emo? Como você vai ser emo e fazer música para emo, sendo que não existe música? Como você vai fazer música para música, sendo que emo existe? Oh, e agora quem poderá destruir a humanidade? Bom, o tutorial de hoje acaba aqui Se você é novo no canal, então vai embora Não gosto de gente nova Bom, eu não gosto de pedir para se inscrever no final Porque você sabe Quando você pede para se inscrever, você está t... Se inscreve Bom, semana que vem tem mais tutorial Para mandar ideia basta você comentar Cai fora Não sei o que você está assistindo ainda E bom, se você ficou até aqui Então eu sugiro que você clique neste link Aqui Eu quero que você clique neste link Falou seus satanistas Terroristas Seus slipnoteiros Seus funkeiros Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau